Música Cê tá ligado mano, você é tipo um clone Parece até um acerola de cidade dos homens É bom que você falou do acerola, eu tenho qualidade Pra provar que eu te arrebento e aqui não é sua cidade É a cidade, só que seu destino hoje não vai ser com Deus Cê tá ligado mano, seu argumento é um lixo Cê tá ligado mano, meu freestyle é notório Cê vai tomar umas ruas porque aqui não é o seu território Então, cê vai te manzinho na levada Cê tá ligado mano, minha zima é preparada Porque cê tá ligado, cê veio se aparecer Tito aqui nessa cena faz você desaparecer Você é um samurai, eu sigo na sessão Hoje a espada flamejante atravessa seu coração O presente do meu chegado é Hollister, primeira fase Hollister terminado Você não tem nada, se quebra aqui na quadra ou então na sua casa Lá na rua, ele procede, por isso agora é parceiro Aqui você só se perde, tá dando risada sem caô Toda vez que sabe que eu falo lá, cê vira apresentador Cê tá ligado, ao mesmo tempo eu faço, eu sou o disco Então eu falo pra você, eu vou no fim Sou apresentador da LED antes de você ser MC Cê tá ligado que aqui a sua mente não arruma nada Então, cê tá ligado, o memo é história Antes de dar pala, estuda a história Então cê tá ligado, na moral é o tempo Estuda a história de todo o movimento que te fez exemplo Falou Maracanã, vai igualzinho os 70 Podem ainda, corta pros dois lados Aí, dez poda, corta pros dois lados sim, na disciplina Um lado corta a tua irmã e o outro lado a tua... Já vou te explicar Apelei pra porrada e você pra família Porque cê tá ligado que aqui nós te humilha Quer falar da minha tia? Tudo bem, não se cria Tu não sabe o passado da sua mãe nem o futuro da sua filha E ele me perguntou O que que adianta chegar no nacional? E o TH foi nadar, nadar Eu perdi a primeira fase, tudo bem legal Mas eu já consegui a noite dormindo É que eu não dormi, tá, tá, tá E aí, conseguiu nadar Sem dó, só que cê sabe, cê não representa o P.O. Eu contentei sua atitude de falar ligar zero Entende suas pegadas e assume seus P.O. E olha só, como você que tá perdido Você não chegou lá e eu não contentei a atitude de tu não ter ido E aí, como você quer a verdade Tu aprende, gole suas que me tomam dose de humildade Eu não fico numa batalha, isso que falou Cê sabe dessa vida que aqui se mostrou Porra, na praia grande, se não evolui Eu falo na praia grande, fui campeão As duas bichas e fui Só que tá O que que eu tô ligado? Eu chego aqui, manda ver esse cara improvisado Cê decolou minha quebrada, não entendi Cê não viajou sempre, cê só ouvindo pra ele pra tá aqui Ah, viajei, seu vacilão Cê acabei de falar que duas vezes eu fui campeão Cê sabe que a casa 19 de janeiro Eu ganhei as duas vezes, esse pico do verdadeiro E aí, você não pode entrar Então calaca, barulho, olha aqui, cê vai ficar Sabe por quê? Cê não manda com o fudor Essa mãe campeão duas vezes Porque a tia gata vai te apresentador Cê não manda com o fudor Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah É apresentador, não vem ouro Só apresentador da letra A mesma batalha que foi, lembrou o couro Ah, ah, ah É, eu tô ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado E agora É zica, eu faço poesia Seu cérebro tá muito pequeno Então cê tem a microcefalia Ah, ah, ah Disciplina, cérebro pequeno Por isso aí não cabe Então cê pensa um micro, um PC na pegada Então um micro cê fazia uma pá de decorada Então Você é zica, bem que eu sou o seu remédio Que caralho Ó, então eu falo pra você na pegada Comparação, você é o perigo Os dois são uma das coisas que é falsificada Então Eu falo pra você Cê quer falar dessa fita Agora te respondo no R.A.P Cê fala mal do perigo, cê não ginga Ele fortaleceu o furo vudu Pra você vir com essa caatinga Ae 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 Por que cê tá ligado que cê não é eficaz Cê tenta até rapaz Cê cai que cê tá ligado Que eu vou fazendo agora Mandando no improvisado Por que cê tá ligado que aqui não vai dar boi Nem me esforcei muito que em duas rima o Johnny já foi Ae Ae Cê quis falar que eu tava ali parado fazendo um free Até vi que você também mas depois você não tava Falei cadê o Johnny Sumiu com o microfone Bebeu som um corote e fez coisa que não inspirava Ae 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 Vela que é golpe baixo Tô pouco me ferrando irmão Eu sou MC Johnny agora eu te passo a visão O Cris hoje vai te despegar e tá na traxa A graça e caraca meu mano tô comendo a taxa Mano Ae Ó Comendo a taxa não Cê é vacilão Por que tentou e na quebrada foi conhecido como um sazão Você só temperou no final foi vacilão E no fim das contas segurou vela pro irmão Então pegue a visão não segurei velho eu peguei a novinha aí que tu se engana Eu bati você peguei no avena e te ganhei no fliperama Ó Eu te quebro na rima Pela mão Depois cê vai me chamar de destruidor Original Arrasador Então Cê tá ligado que eu te pego Porque aqui nessa batalha pode ser o seu muito fraco Hoje você tá morto Aí que tu repete Hoje eu sou Cris avançado eu te mato É The Walking Dead Ae Pega a visão tê vai morrer Só que esse zumbi hoje mano ele não vai prevalecer Não vai prevalecer Porque nessas ideias você é ele e no final cê vai morrer Porque com esses cara é pouca ideia Ae palma o seu cú no cú do Orochi do Pelé e da Mariléia Tava com o boné do Flamengo Agora que que fica Seu rap é de zico mas seu rap não é zica Por isso mesmo eu faço assim agora pra constar Eu faço agora eu te mato e é Legolas Eu faço a minha rima eu vou te degolar Eu tô a Legolas Cê não consegue me acompanhar Então Por isso mesmo Agora reveria Não sou da coencha do fluxo Mostro a casa Bahia Por isso mesmo Agora eu vou mostrar Nessa trinta Não tô tamando Agora eu vou improvisar Por isso de rap cê não entende Eu não monto Não sou a Marabraz Mas sou rap que cê vende Eu faço a rima Te causo a brisa Agora não é Marabraz Você que é Marisa Sabe por que? Se canta aqui na praça da Sé Marisa E um papo seu cê sabe pra quem é De mulher pra mulher Por isso faço assim Eu não consegue levar Não monto a causa do seu fim Então eu faço a soracaba Mano agora na moral O soracaba por cê Mas nem tá no hospital Quando ele enfermeou Demorou assim Não sou ator Aqui não tem claquete É moto Eu subo na moto E cê com proceder de mobilete Fazendo a rima Então agora cê vai escanear Não sou caminhão E o atchabrelo Eu sou Scania Cê morre então Agora nessa sessão Fazendo a rima Moleque na improvisação Sou do Atlético Paranaense Sou do Walter Sou o momento Mas seu rap pra mim Hoje eu sou juiz E é impedimento Eu faço a rima Agora é Arbitro Fazendo a rima Eu chego moleque E ai de pô Cê não entendeu nessa fita moleque Agora é o Stalker Cê é o Lucas Te mando pro céu Vindo o Lucas Skywalker Então O rap Falou? O MC Brinquedo engordou Mas cê tá ligado mano Segura o fardô Fazendo então Agora cê disfarça Eu sou MC Brinquedo Então meça suas palavras Porça Cê não consegue Não meça a fita Sem disciplina Cê mede essas palavras Mas eu não meço minhas rimas A entrou-se então me ouça Não é Messi Pela barriga É só leite moça Falou? A verdade já vem à tona Meça suas comidas Messi é do Barcelona Então Eu faço É só um momento Sou Messi não Hoje eu vi no Messias E causo teu julgamento Vai em previsação Eu sou Messias E você adere a religião Que na verdade O que o mestre O meu mestre I o mesmo É o mestre O meu mestre O meu mestre Aê 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 truta Nossa improvisação Vem pra julgar Rap é a liberdade de expressão Amor É por essa Porque foi imprevisto Se rima mal Jesus Cristo Então Eu faço a rima Agora que Jesus Você tá ligado? Eu sou Jesus Cristo e anjo eu viro a cruz Você tá ligado? Eu chego bem improvisado O rap é a minha palavra e muito bem, ela eu tenho pregado Demorou? Só que você manda mal, exagero no sal e entrou com a universal Você tá ligado meu mano, que é assim que eu não tô com ego Fala de Jesus, eu ouço seu rap e feito cruz, credo Demorou, eu faço a minha rima, meu verso que é perverso Sou da universal, ganho aqui ou em qualquer outro universo E eu posso conhecer, então agora mano é o enredo, é o ganhado Aê tio, aê, então eu falo pra você a rima rala Aqui é empala, mas na minha frente de mano tem opala Então, você tá ligado que a rima não atrasa Tem dado no retrovisor que você tem dado em casa Você citou, Rússia, então agora eu falo O pai abusa e você não faz rima, não usa Não é guerra fria, mas não é Estados Unidos Eu faço a minha rima, meu verso que vem com peso Não é guerra, até porque se fosse seu talento é vazio Rússia, eu te mata, te executa sangue frio Meu papo tá ligado mesmo, o papo é reta Você não sabe aí das armas que estão secretas Eu te mato, hoje eu causo seu fim Vai ficar tão nervosinho da derrota Vai ficar logo putim fazendo a rima Então agora a rima é sônica, eu mato você E agora nem sou bomba atômica É, não é bomba atômica Aê, é real, aê Você não é bomba atômica, eu falo até o fim Você não é bomba atômica, não é amigo Você está ali Aê, você tá ligado, tio? Então segura nessa fita que você nunca sentiu Fazendo a rima, hoje você perde o ar Não sou bomba atômica, hoje você me chama de bomba kizar Então, a rima vai estourar Você não consegue, você é isso ali Ah, não é isso não, que você é da faia Vou chamar você de Nagasaki Porque aqui você é cobaia Então, ninguém entende essa Não é Chernobyl, mas a anomalia tá aqui E tá com pressa Fazendo a rima, hoje você vai pra cima Tenho versos mudados, transformados E sou mutante de Hiroshima Essa rima agora Eu mato você, isso a rima nunca vigora